Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje, vamos continuar a responder questões aqui da nossa apostila digital para o concurso de Jaguará do Sul, Santa Catarina. A nossa apostila está na promoção de R$ 39,97 por R$ 24,97. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários. É uma apostila digital enviada no e-mail e pode ser impressa para vocês praticarem as questões e já poderem revisar pelos principais artigos das leis municipais. Vai a questão e vai junto ali o artigo para vocês estudarem, destacarem algumas informações importantes. Vamos praticar um pouco, pessoal, sobre a lei orgânica municipal. Vamos pegar aqui a questão de número 5 da nossa apostila. Para quem já tem nossa apostila, questão de número 5 que diz o seguinte. Ao município é vedado. Olha só, pessoal. Questão aqui envolvendo vedações, proibições municipais. Já adianto para vocês que é um tema de super importância. Questão 5 diz. Ao município é vedado. 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. É vedado ao município, recusar fé aos documentos privados. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. E a questão nos dá o seguinte comando. E aí, pessoal. Sobre as proibições ao município, no caso de dúvida, a gente pode vir aqui na parte final da nossa apostila, onde temos o nosso gabarito e comentários. Queremos aqui agora a questão de número 5 e o artigo 5. 5. A diz o seguinte. Ao município é vedado. Olha só, pessoal. Aqui vamos ter as vedações municipais. A primeira vedação municipal. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. É uma proibição, uma vedação. Subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes. Relação de dependência ou aliança. Também não pode ter aliança aqui com igrejas. Ressalvada. Temos aqui uma exceção. Na forma da lei, a colaboração de interesse público. Olha só, pessoal. Bastante atenção aqui. Tem a ressalva. A colaboração de interesse público. E a questão podia dizer. Colaboração de interesse privado. Para deixar o item incorreto. Mas, nesse caso. É justamente o que diz o nosso artigo, pessoal. Aqui na nossa questão. Olha só que é vedado ao município. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento. Ou manter com eles ou seus representantes. Relação de dependência ou aliança. Ressalvada. Na forma da lei. A colaboração de interesse público. Está corretíssimo. O item 1. 2. É vedado ao município. Recusar fé aos documentos públicos. Olha só, pessoal. Deixei aqui de vermelho. Por quê? Recusar fé a documentos públicos. É uma proibição. Redação ao município. E a questão dizia. Recusar fé. Aos documentos privados. Olha isso, pessoal. Bastante atenção aqui. Item 2. Incorreto. Não são os documentos privados. São os documentos públicos. Terceiro. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. É uma vedação também ao município. Três. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O item 3 está corretíssimo. E aqui, nós precisamos marcar o item correto. Fiquem atentos, pois às vezes pode ser necessário marcar o item incorreto. Nesse caso, é correto o que se afirma em 1 e 3 apenas. O nosso gabarito, pessoal, vai ser a letra C. 1 e 3 apenas são os itens corretos relativamente aqui, referente às vedações, proibições municipais. Questão 5, gabarito letra C. Questão 5, ficamos com o gabarito na letra C. E assim a gente deu uma rápida estudada aqui, pessoal, nesse artigo 5º, referente às proibições, vedações municipais. Lembrando que é um tópico aqui muito importante para a nossa prova. Pessoal, deixa o like de vocês. Se inscrevam no nosso canal. Logo, logo a gente retorna.